Para terminar aqui, o último é um jogador que já teve passagem na base do Cruzeiro e que foi especulado em 2019, que é a respeito do Bruno Henrique, esse que está numa situação entre o Rodrigo Caio e entre o Everton Ribeiro, que é um atleta que tem uma excelente identificação e passagem absurda pelo Flamengo até recentemente, só que a questão física é um entrave, né? Então, basicamente é a mesma coisa do Everton Ribeiro junto com o Rodrigo Caio, porque o jogador vinha de recuperação de lesão, até deixei aqui os números dele para vocês, nesse ano jogou apenas 5 jogos até aqui e todos foram recentes, tá? Então ele voltou ali, se não estivermos enganados, na reta final do Campeonato Carioca e algumas partidas só do Campeonato Brasileiro e Libertadores, ele jogando poucos minutos ou ficando no banco. Ele que teve uma grave lesão, basicamente não vem conseguindo jogar muito desde o final de 2021, que ainda assim teve um ano espetacular, 2021 do Bruno Henrique, 20 gols e 11 assistências. E no ano passado foi quando ele realmente teve uma lesão grave e jogou apenas 23 partidas, 3 gols e 8 assistências. Mas se você olha os números do Bruno Henrique ali, 2019, 20 e 21, é inacreditável, né? Olha 2019, ele vem, que é uma coisa que eu não me intimidaria de um atleta igual o Bruno Henrique vindo de lesão, porque, vou voltar aqui, ó, lá pro início, vai, 2012 e 11 ele teve essa passagem pelo Cruzeiro, se não me engano o Cruzeiro viu ele numa peneira de base e contrata ele, mas logo depois repassa para o Uberlândia. Até deixei aqui, ó, o Go, o site que eu pego aqui as informações, em 2012 ele pertencia ao Cruzeiro, de acordo aqui com esse site, mas ele foi emprestado ao Uberlândia, onde passou ali poucos jogos, mas foi bem no Campeonato Mineiro de 2014, 5 jogos e 5 gols. Se não me engano o Uberlândia nesse ano estava na segunda divisão, porque logo em 2014 ele disputa o Campeonato Goiano pelo Tumbiara, 7 gols em 12 jogos e vai para o Goiás em 2015, onde arrasa, 12 gols, 7 assistências em 57 jogos, uma das revelações do Brasileirão daquele ano, e é vendido ao Wolfsburg lá da Alemanha, onde, se não me engano, foram 10, 13 milhões de reais que ele foi negociado, né? Na Alemanha não jogou com muita frequência, foram aí no total 19 jogos, apenas 2 assistências, jogou o Champions League, jogou também o Campeonato Ademão, volta para o Santos e foi muito bem, né? No Santos em 2017, 18 gols e 12 assistências em 57 jogos, 2018 ali, 32 partidas, 2 gols e 2 assistências, foi o primeiro barco de lesão. 2019 então, começa o ano no Santos e vai para o Flamengo, depois de ficar alguns meses parado por lesão, e olha aí, 62 jogos, 35 gols e 15 assistências, meu Deus, ele participou de 50 gols em uma temporada em 62 jogos, cara, acho que eu nunca vi isso, tirando o Messi, né? Se você olhar o número assim, é muita coisa, um ano absurdo, 2020, 21 gols e 11 assistências, 32 participações em 53 jogos e 2021, 20 gols e 11 passes, mesma coisa, né? Em 48 partidas, então, é aquela coisa, ele pode ser um atleta que, ah, vamos supor, não joga aí pelo Flamengo no restante do ano e assine com o Cruzeiro para o ano que vem, para o início do ano e vai lá e acontece igual ele fez pelo Santos, vindo de uma sequência de baixa no futebol alemão por mais de 2 anos e arrasa no primeiro ano de Santos, primeiro ano do Flamengo vindo de lesão do Santos também, arrasa muito bem, e não é um atleta que está com 36 anos que você olha e fala, cara, aí é difícil pensar numa recuperação, né? Não, ele está aí com 32 anos de idade, então, é uma questão que eu acho que ainda dá certo, é um atleta que até, se eu conseguir lembrar, eu vou deixar aqui algumas entrevistas que ele já deu falando do Cruzeiro, ele foi especulado na Raposa em 2019, que ele optou por ir para o Flamengo, e ele falava assim, né? Porque muita gente ficava, nossa, Bruno Henrique, Cruzeiro deu muita bobeira e tudo mais, de não ter aproveitado ele, concordo, viu? Concordo muito, poderia um cara que ter participado do campeonato, do bicampeonato de 2013 e 2014, mas ele fala que tem muita gratidão pelo Cruzeiro, em entrevistas que eu vi aqui recentemente, vou tentar colocar o print, porque, apesar de ele não ter jogado no Cruzeiro, o profissional foi o time que deu mais visibilidade para ele, né? Porque Cruzeiro, queira ou não, contrata ele e vários times do interior mineiro, olha com bons olhos, é aquele cara de jovem, ponta, que pertence ao Cruzeiro, e pegou, né? O Berlande aí pegou ele de empréstimo, logo depois estourou, o Cruzeiro não ficou com percentual de venda nem nada, e acabou perdendo alguns milhões também, pelo desempenho que teve o Bruno Henrique. Então, diria que assim, se ele não jogar, é um atleta que o Cruzeiro vai chegar em julho, agosto, podendo assinar um contrato para 2024, mas...